Salve, salve, salve minha família, muito boa noite, maior satisfação Diretamente de Belo Horizonto e adulto Santa Tereza, tá ligado? Postura e disposição tem de sobra, acostumada a viver no ninho de cobra As louca me nega e me quer toda hora, se me ver com ontem ela causa ela chora Joga o cabelo pra impressionar o bloco, as bandida me veja pular Pedindo a Juju pra poder tirar foto, vai pra minha casa comigo eu aposto Diz que quer muito sentar na minha cara, quando eu começo pede pra não parar No banheiro, vou na cama, fala que desse jeito só aumenta sua tara Pergunta pra mim o que eu tô arrumando, pegando mais mina que todos esses mano Querem da espécie que eu tô fumando e o nome das roupa que eu tô usando Fala, dou, passa mal e não consegue, santo forte, uma glock me protege Onde nós passa é chuva de flash, desculpa ter vindo é a tropa, pô Vivendo a vida como tem que ser, vendo bunda, vendo bunda descer Fica difícil me aborrecer, vendo bunda subir, vendo bunda descer Só de loucura até o amanhecer, vendo bunda subir, vendo bunda Minha grana nunca mais parou de crescer, vendo bunda subir, vendo bunda descer Vivo a vida como tem que ser, vendo bunda subir, vendo bunda descer Fica difícil me aborrecer, vendo bunda subir, vendo bunda Só de loucura até o amanhecer, vendo bunda subir, vendo bunda descer Minha grana nunca mais parou de crescer, vendo bunda, vendo bunda Fazendo barulho sem levantar voz, roubo na mesa só cria feloz Pelo brilho do boot, já sabe que é nóis Arrasta as amiga que a festa é a posse, já botei alegria no meu copo Me diverti é o único foco e os bico de olho Como me comporto pra fazer conversa, mas eu nem me importo Todo fim de semana uma fata, começa na quinta e nunca mais acaba Nós tá nos bailão e na festa fechada, só cola com nós quem for selecionada Zé povinha que não arruma nada, toma não e ainda toma porrada Fica encarando com o cara, eu passando com duas mina de mão dada Vivendo a vida como tem que ser, vendo bunda subir, vendo bunda descer Fica difícil me aborrecer, vendo bunda subir, vendo bunda Só de loucura até o amanhecer, vendo bunda subir, vendo bunda Minha grana nunca mais parou de crescer, vendo bunda subir, vendo bunda descer Vivo a vida como tem que ser, vendo bunda subir, vendo bunda descer Fica difícil me aborrecer, vendo bunda subir, vendo bunda descer Só de loucura até o amanhecer, vendo bunda subir, vendo bunda Minha grana nunca mais parou de crescer, vendo bunda subir, vendo bunda descer Aham, e claro que o beat é do gol, yeah Aham, e claro que o beat é do gol, yeah Aham, e claro que o beat é E claro que o beat é E claro, porra Aham, é o plano certo Original nós mesmo, tá ligado Aham, aham E eu cheguei na cap e formei a tropa toda Cheguei no baile e vi a cena toda E um estrala de dedo eu tomei a cena toda Só pra não falar que eu não passei por aqui Porta mala com fila eu distribuo em grama Pensamento naquilo ou pagamento em grana Grandiosamente sensação de fama Não é o que me mantém de crânio firme aqui No pique de Amanda Nunes, nocautei a ronda Dos verme que me rodei e quer roubar minha onda No ringue é 45 quem aguenta a bronca Pros cara que viu minha cara e me tá show de som Se é só tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho Tiro pra caralho Dentro do plano de ação na residência dos loucos Já deixa as peças de cão pra não ter aperto nesse foco Ficção pra quem assiste, vida louca é quem resiste Eu num ponto estratégico assisto esse filme triste Só quero ver quem bota a cara Quero ser quem se prepara Cara quem vem toma bala E munição nós tem demais E não é por falta de vontade É por excesso de bondade Que eu acelero e fui sem olhar pra trás Com essas mina bandida nesse meu sistema bruto Com essas rima fodida resultado do produto Fudiu o psicológico dessas bandida tudo E hoje eu finge que nem conheço I'm sorry baby Hoje acordei meio coisito de saco cheio desse seu papo furado Já botei minha cara pro outro lado Não vou passar por aqui que eu sei que o circo tá armado Tô na contenção macota desde antes da fofoca Que dizia aqui Que eu tava nessa macota E minha cota em menos de um ano eu bati Se não deu pra entender Bota o som pra repetir Que eu tô Mesclando mensagem e convivência fi Se brota contra nós a tendência é cair Me matem no silêncio foda Ressurgir Difícil mesmo é me tirar daqui Esses inimigos no meu copo Te rios de mim Esses inimigos no meu copo Digo tcha tcha Digo tcha tcha Digo tcha tchau Piem novamente, crente quente, quem assume a frente Toma fé como escuta, escuta estradas, tudo é raro Doce e veneno, desce e amargo Focas são não mais ficção, já é tudo de outro jeito né Já que eu fiz tudo do meu jeito, Zé Hoje elas ficam no meu pé, tô com kit raro, beat raro, joia rara Tudo de ouro pra nós, pára e rebola pra nós Passei na cara dura, levei a vida dura, quanto tempo dura Essa falsa jura que eu fingo que acredito pra não ficar feio Mas não tá bonito, cheguei, tô no meio, bem no meio, bem no meio, bem no meio Fugindo do buchixe, na trás do dinheiro, fala quem vai Gerando etiqueta, gestão, tô em euro, liga quem Fugindo do buchixe, na trás do dinheiro, eterno, zoio de gato Gerando etiqueta, gestão, tô em euro, liga quem Tá passando batido, não despercebido, dispensa o aviso de quem cresce Safado não atravessa, nem pisa na reta, é um aviso da firma com sangue Fechamos com a tropa, elevamos a tropa, cês não são da tropa E eu desço, que eu odeio assunto com gente mandada, mando papo sério e a ideia Empresário, um bandido, que investiu 20 mil pra viver tranquilo, longe do sistema Inteligente com as leis do poder, podendo fazer tudo mais, seguindo esquema pra não ter atrito Seguindo esquema, sem falar demais, não explana o esquema Geração elevada, é o X do problema, tá em choque Tá tomando o olho sem assinatura, se falhar nós estravar na captura Sabendo fazer a velha escritura, contradizendo mesmo assim na cara dura Pro estado doente, pro traga cura, sem deixar de lado viver essa loucura Adrenalina de fugir das viaturas, comendo picanha em vez de carne dura Graças a Deus E quem não correu por nós, vai sempre correr de nós, tá ligado? Esse é o nosso lema Desde Mil e Duca Mas quem não correu por nós, vai correr de nós Mas quem não correu por nós, vai correr de nós Mas quem não correu por nós, vai correr de nós Mas quem não correu por nós Pela sinceridade que eu trago no olhar Só de olhar dá pra ver que nós é quem nós é Tá do turno, meu nome faz tempo, né? Eles batalham mais pesada, vai dizer que não é Mas se passaram um ano, mudei meus panos Mas nem questão de pá, tava precisando Consegui chegar aqui, trabalhando Vi meu pai indo embora e minha mãe chorando Mundo muda, tudo muda, tá tudo tão bem Tô tranquilo e minha família também Com a carteira lotada, só com nota de cem Mas quem não correu por nós, vai correr de nós E é importante a gente lembrar, tá ligado? Dos caminhos que nos trouxeram até aqui Das pessoas que nos trouxeram até aqui Esse é o lema Desde as rodas, rima foda, sempre foi meu ponto G Grande, gloriosa, foda, favelada, gangster MC, long, chapa quente, a festa e parte do P Punk louco, praça sete, não tem como esquecer Pré-seletiva do nacional, tremer nas bases fora do normal Segunda fase, mano, sem igual Quebrei o Samy só na moral Certas coisas que é natural da vida E eu sou poucas ideias Alimentando aquele sonho de criança Acreditei demais até perdendo as esperanças Alegrias reais que fortificam as alianças Desde o ventre chamado Pra tá hoje aqui meu velho Clara escolhida a dedo Clareou um plano certo Coloquei a cara tapa E tomei uns arrumado Mas o papo que eu sigo É de vir ao outro lado Só pra lembrar Só pra lembrar Que o tempo não para Não, o tempo não para Não, só pra lembrar Só pra lembrar Que o tempo não para Não, o tempo não para Não, só pra lembrar O tempo não para, não, não, não Evolui e conheci uns caras raros bem ali Seu cita não me posso esquecer, mas é tudo nosso e sempre vai ser Movendo montanha, revirando plaza Na show, livre play, tô me sentindo em casa Mas God e Cris é tipo sem palavras Dos duelos a fonte debaixo da fonte Conquistando morte pra viver tranquila Sabendo que tudo é questão de correr Tô tipo boat no escorre da vida Entre rima e batida, droga e bebida Sobrevivo bem, mas agora envolvida Num monte de merda e de mina bandida Mas Deus que me livre, isso aqui me mantive É preciso lembrar É preciso lembrar É preciso lembrar Que o certo é o certo, o errado é cobrado Subiu, vai descer, se traiu, vai pagar Então, só pra lembrar Só pra lembrar Que o tempo não para Não, o tempo não para Não, só pra lembrar Só pra lembrar Que o tempo não para Não, o tempo não para Não, só pra lembrar O tempo não para Não, não, não Não, não, não E a gente tem que viver sem medo de ser feliz Independente de qualquer parada, tá ligado? Tô com meu pé no chão, cabeça na lua Hoje eu só quero ser sua Sem medo de ser feliz Tô com meu pé no chão, cabeça na lua Hoje eu vou voltar pra minha rua Só quero ser feliz Tô voltando pra casa de mala cheia Com o sangue no olho e dispor na veia Orgulho da minha velha e dos irmãos que me rodeiam Sempre deixando os bicos de cara feia Responsabilidade, maior função E os cria agilidade, tua milhão Todo mundo quer, todo mundo diz Só que a postura não condiz com o que diz E eu sigo matando meus rivais Sempre ajudando meus iguais Tô sempre querendo mais Talvez essa explicação pra eu tá longe demais Respeito meus pais, minha quebrada dos amigos Quando o tempo fecha, sempre fecha comigo Nome tá forte, não é questão de sorte Correndo o perigo, eu fiz minha fé de suporte Passando por poucas e boas Mas não é só por mim, é pela minha coroa Já tô um tempo distante Mas hoje te ligo com a notícia boa Positividade pilotando a nave Com os panos chique, tô sempre à vontade Sorriso na cara, só a ideia é clara Que o corre não para Tô com meu pé no chão, cabeça na lua Hoje eu só quero ser sua Sem medo de ser feliz Tô com meu pé no chão, cabeça na lua Hoje eu vou voltar pra minha rua Só quero ser feliz Tô com meu pé no chão, cabeça na lua Hoje eu só quero ser sua Sem medo de ser E sem medo de ser Tô com meu pé no chão, cabeça na lua Hoje eu vou voltar pra minha rua Só quero ser feliz Talvez bem mais do que eu deveria Longe demais pra voltar atrás Filmei, mas virei protagonista Busco a meiração, mas o filme encar Talvez bem mais do que eu deveria Longe demais pra voltar atrás Filmei, mas virei protagonista Busco a meiração, mas o filme encar Talvez Sem saber já era estrela Cês fingem bem, acham que sabem atuar Então faz Faz fofoca, só não me obriga a aturar Destaque até nas telas, festival de cana, estou lá Talvez bem mais que eu chegaria Nós alcançaria um dia Quem diria, fiz meu trampo noite e dia Não caí de paraquedas, várias quedas e correria Eu sei, sei que no meu lugar cês se mataria Porta voz de sonho, contabilizando o ganho Instruindo um rebanho pra poder mostrar o tamanho Meu protagonista, assunto de todas revistas Tipo voar no alto e hoje em vista Talvez bem mais do que eu deveria Longe demais pra voltar atrás Filmei, mas virei protagonista Busco a meiração, mas o filme encar Talvez bem mais do que eu deveria Longe demais pra voltar atrás Filmei, mas virei protagonista Luz, câmera e ação, mais um filme em cartaz Fode, bebe e fuma Foda-se quem me filma Reality show gangistas do Instagram Fode, bebe e fuma Foda-se então me filma Bem-vindo ao show de Truma Na versão de uma vilã Fode, bebe e fuma Foda-se quem me filma Reality show gangistas do Instagram Fode, bebe e fuma Foda-se então me filma Bem-vindo ao show de Truma Na versão de uma vilã Hoje eu acordei querendo viver Tá ligado? Quando você acordar triste de manhã Você coloca essa música lá Tenho certeza que vai dar uma força no seu dia Tá ligado? Hoje eu acordei querendo vida Daí-me primavera pra deixar a cidade florida Antes de mais nada agradecida Sem me apressar pra tá nessa corrida Já andei nas ruas escuras do bairro Com o mundo me dizendo não e eu mostrando o contrário Ter pé foi sempre mais que o necessário Pra me manter de pé com tanta pedra no sapato Mas vou buscar a luz que me ilumina Ou dá que abre o caminho e traz força Ah, abre o caminho e traz força Ah, eu nunca desacreditei no sonho Sonho tão alto que me vê na beira do abismo E é pra não cair daqui que eu componho Pensando muito mais em mim sem achar egoísmo Minha solidão me chamou pra dançar Me abraçou e me abraçou e viu o que eu não sou de recusar Não me jurou amor mas prometeu me ensinar Tudo que eu precisava pra não ter que precisar Vou buscar a luz que ninguém ilumina E não dá que abre o caminho e traz força Ah, abre o caminho e traz força Ah, abre o caminho e traz força Passa por aqui de novo Entendeu o movimento sem morrer pra tá no topo Sou eu aqui de novo Vivendo o momento e cagando Que esse jogo é tipo gasolina e fogo Pra explodir falta bem pouco Entre glórias e sufoco Pra chegar falta bem pouco Mas hoje eu acordei querendo vida Hoje eu acordei querendo vida Hoje eu acordei querendo vida Na época em primavera pra deixar a cidade florida Antes de mais nada agradecida Sem me apressar pra tá nessa corrida Eu já andei nas ruas escuras do bairro O mundo me dizendo não e eu mostrando o contrário Ter fé foi sempre mais que o necessário Pra me manter de pé com tanta pedra no sapato Não me desce a som que vem da alma A música é tema do meu álbum Do meu álbum ou não, não é IP Que é pequenininho, mas tá lá, vai ver Se eu parar pra ver Tudo que eu passei, tudo que eu vi É inacreditável, mas sobreviver Tem tanta coisa que eu nem sei Só sei do que aprendi E sinceramente eu nem me encaixa aqui Pela paz que eu prego eu quero é fogo nos filha da puta Que mata minha raça e ainda acha graça Nós vivem essa luta E nem disfarça, essa é a praga que destrói meus trutas Sempre plantando a de nós, mas nunca assumindo a culpa O tempo ele nunca parou pra gente se recuperar, certo? Pra gente estancar nossas feridas Mas sempre continuaram cobrando o nosso 100% O nosso máximo Esse sai tomando o cu Pra quem não entende isso Meu compromisso sempre foi comigo desde o início Sou casada com a madrugada, amante do vício Oh, no estilo livre arrancando sorriso Meu palco foi viaduto e era a mais Voltando pra casa mano quase sem voz Revelação com a cara estampada nos jornais Eu já sabia que esse mundo era pouco pra nós Se eu olhar pra trás é pra agradecer Sei que eu só vou ter se eu merecer A questão não é nem vencer, é permanecer E eu ainda continuo Nas ruas de Belo Horizonte Rap é debaixo da ponte Ouro buru tá ligado é a Fortificando a corrente Sendo inteligente com a simplicidade de um monge Construindo uma história que eu penso Caralho, ser foda vai incomodar muita gente Claro, ia ser diferente Se tomamos pra sua frente, vai Eles fizeram de tudo Negando acesso e estudo Querendo nos manter mundo Se somos reconhecidos Pra eles é um grande absurdo Querem ser dono de tudo Minimizar nossas dores Cagam por nossos valores Esperando um sorriso e um buquete de flores Porra, minha dose de amor é pra quem ficou Quando o barco balançou a base virou A tempestade veio, mas já passou Deixando o céu azul, um arco-íris cheio de cor Até que tô numa versão mais calma Canto o som que vem de dentro Canto o som que vem da alma Eu tô melhor assim Dando o melhor de mim Se eu olhar pra trás é pra agradecer Sei que eu vou ter, se eu merecer Questão não é nem vencer, é permanecer Eu ainda continuo Agora a gente entra naquele momento mais romântico Mas essa especialmente vai pra todas as mulheres aí Do Brasil, mas especial pras que me acompanham, tá? Pro resto, mais ou menos Chega sexta-feira, ela quer ir pro rolé Não marca a gobeira, trampa a semana inteira Ela é vileira tipo aquelas mina de fé Põe pra pra beleza E sabe do jeito que é Hoje é noite de curtir a vida Despreocupada, mas muito bem resolvida Experiente, independente, extrovertida Paga seu bebê, seu cigarro e sua bebida Ah, fica muito louca Desce toda solta com o dedo na boca Ah, ela toda, toda faz cara de bobo e quer mais que se Ah, fica muito louca Desce toda solta com o dedo na boca Ah, ela toda, toda faz cara de bobo e quer mais que se Toda louca, toda boa, maravilhosa Vem jogando, vem situação perigosa Mas sabe que tem, uma sintonia tem E no fundo nós sabe bem que isso que importa Então vamo nessa, vamo embora só Entra, apaga a luz e fecha a porta Mas se desfazendo e se refazendo em um corpo só Aproveitando que ainda tem de melhor Sem ver a hora passar Sem celular, sem preocupação, sem se estressar Fumaça que sobe, faz o corpo relaxar Bunda que desce, faz a mente delirar Deixa eu te admirar Sem pensar na despedida, dá Capa na sua bunda, acho que a minha melhor batida Eu sei que a vida tá corrida e que amanhã é incerto Só que cada reencontro te traz pra mais perto Ah, fica muito louca, desce toda solta com dedo na boca Ah, ela toda, toda faz cara de bobo e quer mais que se foda Ah, fica muito louca, desce toda solta com dedo na boca Ah, faz cara de bobo e quer mais que se foda Ah, 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 ah Deitada sobre os meus lençóis Ficar perdida nos seus caracóis Vida que passa e nós tá como Querendo tudo e o tempo é pouco Pense bem antes disso tudo Que o mundo é moderno e o mundo é louco Nós tá distante faz um tempo Cê sabe que nem é a mesma coisa Sempre que fica aquela coisa Nós se olha no olho e cê sabe bem Que eu te chamo de canto, cê sempre vem Amor, se tu quer tanto, por que não vem? Olha que eu nunca fui te implorar pra alguém É que tu rebolando, melhor não tem Mas nem cê vai e vem, pega tanta fita Se eu te contar, cê não acredita Desligou, vai saber o que que dá Quando ela vem me procurar e desquipar Mas não consegue me escutar Ainda briga pra falar que nunca mais vai voltar Que não suporta mais minha vida bandida Esse tanto de amiga, esse tanto de intriga Que antigamente era só a gente Hoje tem muita gente pra cuidar das nossas vidas Que só queria um tempo comigo Mas perdeu muito tempo comigo E daqui pra frente vai ser diferente Não quer nem me ver, nem quer nada comigo Me ligou pra saber Como é que tá, como é que vai sobre nós Quando ficaremos a sós Deitada sobre os meus lençóis Ficar perdida nos seus caracóis Tô sem resposta Mesmo na vida louca, tudo muda quando ela encosta Mesmo corpo que me reboca Mas é tanta relação que me sufoca Suas amigas sem noção, essa fofoca Não quero te deixar só, nós é de uma cota Já passei do meu limite, mas cê nem nota Que infelizmente vivo essa vida Que simplesmente vivo essa vida Simplesmente é da hora a vida Sem desconfiança em todas essas brigas Foda é que tá tarde pra falar a verdade Que se eu te contar cê não acredita Diz que o Igor vai saber o que que dá Quando ela vem me procurar e de esquivar Mas não consegue me escutar Ainda briga pra falar que nunca mais vai voltar Que não se importa mais minha vida bandida Esse tanto de amiga, esse tanto de intriga Que antigamente era só a gíria E hoje tem muita gente pra cuidar das nossas vidas Que só queria um tempo comigo Mas perdeu muito tempo comigo E daqui pra frente vai ser diferente Não quer mais me ver Me ligo pra saber Como é que tá, como é que vai sobre nós Quando ficaremos Deitada sobre os meus lençóis Ficar perdida nos seus caracóis Me ligo pra saber Como é que tá, como é que vai sobre nós Quando ficaremos a sóis Deitada sobre os meus lençóis Ficar perdida nos seus caracóis Deitada sobre os meus lençóis Ficar perdida nos seus caracóis Ficar perdida nos seus caracóis Ficar perdida nos seus caracôis Hoje eu acordei pensando em nós É tudo tão bonito quando se trata de nós Falar no meu ouvido que eu amo ouvir sua voz Tá tudo tão bonito e eu tô só pensando em nós Pensando em nós, acordei pensando em nós É tudo tão bonito quando se trata de nós Falar no meu ouvido que eu amo ouvir sua voz Tá tudo tão bonito e eu tô só pensando em nós Pensando em nós Sabe tudo que eu quero e tudo que eu gosto até mais Faz sempre o melhor, ela é demais Promete que sempre vai tá por aqui Que se eu precisar ela tá sempre aqui A vontade é ficar mais que precisa ir Louca é tão louca essa forma que só você me faz sorrir Sei que cê quer, então vem Tô te querendo também Mundo caindo lá fora, se nós tá junto tá tudo bem Chega mais perto, acelera a batida Eita mulher vivida, vida Machuca tanto na hora da despedida Só você que faz, só você que traz Mas aliás, cê é demais Me importa o meu caso, eu tô querendo mais Isso não é pedir demais Cê me deixou querendo mais Me deixou querendo mais Cê me deixou querendo mais Desliga o celular Diz que vai voltar Sempre que puder Sempre que eu quiser Desliga o celular Diz que vai ficar Diz que vai ficar Diz que vai ficar Hoje a cor tá pensando em nós É tudo tão bonito quando se trata de nós Falar no meu ouvido que eu amo ouvir sua voz Tá tudo tão bonito e eu tô só pensando em nós Pensando em nós Acordei pensando em nós É tudo tão bonito quando se trata de nós Falar no meu ouvido que eu amo ouvir sua voz Tá tudo tão bonito e eu tô só pensando em nós Pensando em nós Salve minha parceira duquesa Salve Igor Fica Oh minha vida fica Cê sabe que é o seu lugar Cê sabe que é o seu lugar Fica Oh minha vida fica Cê sabe que é o seu lugar Cê sabe que é o seu lugar Fica do meu lado bem Cê sabe que é o que é meu É seu também Tô tranquilo, eu tô na paz, tô zen Sinto o cheiro de longe quando você vem Na minha parede tem uma foto nossa Na minha memória uma lembrança sua Indo embora com uma camisa minha Dizendo que depois me traz de volta Vê se volta Dizendo que depois me traz de volta Vê se volta Pra deitar na minha cama e nunca mais sair Pra ficar chapadinha até morrer de rir Ouvi o quanto eu te amo e que te quero aqui Meu amor Fica, ou minha vida fica Cê sabe aqui é o seu lugar Cê sabe aqui é o seu lugar Fica, ou minha vida fica Cê sabe aqui é o seu lugar Cê sabe aqui é o seu lugar Muita amor e paz na vida de geral, certo? Muita positividade, é isso que a gente precisa Hoje eu só quero sorrir, só quero cantar Pra te ver feliz e deixar o amor no ar Hoje eu só quero sorrir, só quero cantar Pra te ver feliz e deixar o amor no ar Se eu acordo e te vejo do meu lado Pouco importa se o mundo tá dando errado O que me conforta é poder morar nesse abraço Gosto do memé de me derreter com esses amassos É que desse jeito o nosso funciona bem Sem desconfiança, sem vai e vem Voando alto não somos refém Essa liberdade é o que nos mantém Não canso e canto pros quatro cantos Porque menina que eu te amo tanto Sou franco e grito pros quatro cantos Quero você de véu e vestido branco Somos amor e paz e nada mais Tudo que passou eu deixei pra trás Amor e paz e nada, nada Hoje eu só quero sorrir, só quero cantar Pra te ver feliz e deixar o amor no ar Hoje eu só quero sorrir, só quero cantar Pra te ver feliz e deixar o amor no ar Mas hoje onde cê vai? O mundo já acabou faz tempo Eu tava pensando em você, vai vendo Deixa eu te contar o que eu tô vivendo Noites e noites onde isso vai me levar Te trouxe flores, não sei se tu vai gostar Um passo de cada vez, deixa eu te ensinar a dançar Mas isso não é amor Mas isso não é amor Mas isso não é amor Eu tava pra te explicar E deixar o amor no ar Agora vamos voltar pra gangueiragem Sei que vocês gostam muito Carlia também gosta, sei disso Se me vê corre, eu tô de Amarok no porte Uma 9 na mira, um lock com a língua fiada Que só faz conversa fiada e no firão não sabe de nada Das ruas da norte o que vale é a palavra Seus 10 mandamento igual a bíblia sagrada Se a ideia não bate, o resumo termina em bala Metade dos irmão que cresceu comigo Nessa altura do jogo nem tão mais vivo Deixaram lembrança, ódio e motivo Pra nunca mais voltar de bolso Pra minha favela, pra minha família Pros invejosos, morrer na ira Todes e buste, lupado que irá Com muitas notas na minha mochila Com varagem 100 Não posso negar que me sinto bem Muito ouro também Conquistei pra nós sem pisar em ninguém Com varagem 100 Com varagem 100 Muito ouro também Com varagem 100 Não posso negar que me sinto bem Muito ouro também Conquistei pra nós sem pisar em ninguém Com varagem 100 Com varagem 100 Com varagem 100 Muito ouro Não posso negar que me sinto assim Nessas testas lotadas eu te sempre Encolo e encosta a porta do camarim Vê neném só vem vendo sapatinho Faz de tudo o que eu desejo Pede tapa, pede beijo Sentadinha no meu colo Arruma a gola da minha polo Minha postura sempre foi essa Não dá condição pra conversa Nem pensei filha da puta Que muda a conduta Quando tem uma brecha Nós tá de onde Esses verme não acerta Coração de pedra Pouca coisa afeta Atravesso quem aparece na reta Pra correr de nós Só no pique né Com varagem 100 Não posso negar que me sinto bem Muito ouro também Conquistei pra nós sem pisar em ninguém Com varagem 100 Com varagem 100 Muito ouro também Com varagem 100 Muito ouro também Com varagem 100 Não posso negar que me sinto bem Muito ouro também Conquistei pra nós sem pisar em ninguém Com varagem 100 Com varagem 100 Com varagem 100 Muito ouro também Com varagem 100 Com varagem 100 Ouro também E quando ela… Ninguém na esquina, de peça na cinta Pergunta qual que é a fita, mas se eu te conto a cena acredita XR é áudio e 30, os vagabundo brinca com 1.40 e um pente de 30 Madrugada virada, quebrada tá lotada Mas se o tiro o canto esvaziado, nada né Baile funk, lazer, bota playboy pra correr No serrão, no novarão, no mtp, sem boi pra che... Vocês nem se envolvem, são do tipo que vão morrer Limpando o próprio revólver, prove o gole do veneno Eita mundão pequeno e seus enganos Causando danos, e se nós estamos ao praça a frente Tem o peso das orações da Dona Elô Tá ligado? E quando ela me vê na esquina, de peça na Pergunta qual que é a fita, mas se eu te conto a cena acredita XR é áudio e 30, os vagabundo brinca com 1.40 e um pente de 30 E quando ela me vê na esquina, de peça na cinta, mas se eu te contar XR é áudio e 30, os vagabundo brinca com 1.40 e um pente de 30 São vários marginal alado, consequência de opção Posicionamento é fonte de quem tem disposição Correpia aos que correm, vida longa aos que morrem Se morre pelos que corre, corre pelos que morrem No contexto atesto que eu detesto emprego Perdi a porra toda e vi de volta meu sossego Minha mãe sempre sonhou tanto com esse meu emprego Eu tava dormindo nega, mas hoje eu acordei cedo Hoje estou pra subir, depois cuspir Desapontando, cumprindo trato, se tratando Construir ou desconstruir Fato forte a refletir É que eu rimei esses versos tudo E hoje o Goma tá aqui, caralho Eles continuam achando que nós somos vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo Eles continuam achando que nós somos É a ponte, é a fonte Seja bem-vindo ao meu mundo Isso é BH, eles querem status Tipo escravos na cruz Livra-me nisso, não me seduz Fora da linha, mais perto da luz Mas perita roubada lá no Marte Plus Nas calçadas então salva Jesus A tia anoiada dando uma latada Mendigos bêbados Eu passo de longe, observa a cena Selfie service da Afonso Pena Vê além, esse é meu dilema Enquanto só almeja o gema Pena de bico, boca grande Em qualquer bico, a falange Faladores, companheiros atrasados A vai jogar de mande Após um monte, os grave do corante Pula gafanhoto, abre um malote Bico no sufoco, a firma é forte Louco, não tão pouco na Suíça em Norte Quem duvida do porte, abre o olho Tem mais que grana no molho Sanguina querendo um repolho E cê fumando, corre Vê se me ouve que a fita é uma só A nota é o fecho, a nota é dó Quantos castelos já viraram pó Egoísta na pista vai cair só Isso é sobre se manter só Então me deixe refazer um nó Te atropelo na base porque isso é minha vida e só E isso mesmo o bagulho é pantada de flow Pra vagabundo da bola no show Os bico que viu, a cara rachou Tá preso na inveja Sempre de passagem Curtiu a viagem então paga o bilhete O que é vantagem? Meu foco na margem, fogo nos caguete Nem vem pagar de thug, cê usa drug, tamo sabendo Mas viro disco mano, que aqui ninguém tá vendendo Tô vivão e vivendo, sigo empilhando os que tão fedendo Esse ali já tava morto de olho aberto né? Tamo nesse mundo cão, João, que situação Vários iludidos, vários na contramão Sibia tá fudido, sem moral pra corrompido e rustido Tão tão perdendo tempo falando da nossa ação Caminhão relenta em minha multidão Passando pelo vale, luz da escuridão Sujeira no jogo, vai dar mais emoção Visão codificada, não entender nada Rima qualificada, sem tempo pra palhaçada Tapinha nas costas, clarinha tá cruzada Deus me livre diz que eu tô bem acompanhada Vitória na guerra pros vagabundo que corre atrás da pista Cê matou mole e a bala vem sempre de trás Contra os mensageiros com falsa realidade O olho que tudo vê, sabe quem é de verdade E eles tão achando que nós somos vagabundo, fi Sei que nós somos, mas nós tamo trabalhando, fi Cê tá ligado que no suco eu sumo o fim Então vai fazer seu corre e deixa nós em paz por aqui Fé na Glock, fé nas crianças Fé pros amigos que eu não vejo mais Fé na Glock, fé nas crianças Fé na Glock, fé nas crianças Fé nas finanças, fé pros Ivalc no que zere é Pá, tudo do, pá, tudo do, fé na Glock Fé nas crianças, fé pros amigos que eu não vejo mais Fé na Glock, fé nas finanças Fé pros Ivalc no que zere é Pá, tudo do, pá, tudo do, pá Quebrada querida, querida, quebrado de amanhecer Eu aqui acordada contando essas notas Com a cara amarrada, malote, grandão e pochete Troca de plantão, geração de vilão Só pião de seiscentas, não vê que ela quer dar Ela quer braça de quebrar, pra não quebrar Sabe no conceito do regime, passa a visão que o nóis tá forte Mais reluzente que o ala forte Trombeio os braços, zona norte É pato, tudo do, pato, tudo do Passa a visão que o nóis tá forte Mais assombrante que a morte Trombeio os braços, zona norte Pato, tudo do, pato, tudo do Muito obrigado a todo mundo que tá presente aí com nós Essa foi a ultimeira Deixar um saio pra Laila Ruda Pro Vini, Vini Moura, meu alfã Meu amigo, meu parceiro Salve e dever Fé na glock, fé nas crianças Fé pros amigos que eu não vejo mais Fé na glock, fé nas finanças Fé pros rival que não quiserem Yeah, pato, tudo do, pato, tudo do, pato Yeah, pato, tudo do, pato, tudo do, pato Muito obrigada pela presença de geral, certo? Só agradece de coração Carlinha, toda a minha equipe Equipe Show Livre Play E todos vocês que estiveram com nós, certo? Muito obrigada, de coração Oi Tchau Tchau Tchau